A cena de Curitiba não é tão forte quanto a de São Paulo, mas a cultura do grafite de São Paulo sempre foi absorvida por Curitiba, assim, sempre foi um ponto de referência no grafite. No Brasil, eu comecei a pintar, assim, pequeno, com 13 anos, mais ou menos, no colégio. Bem, eu tenho influência da arte africana, bem forte no meu trabalho, da arte indígena, dos desenhos de crianças, desenhos espontâneos. Os personagens que eu faço muitas vezes não têm sexo, são assexuados, mas eles partem da simplificação da face humana. A propaganda sempre está nas nossas cabeças, sempre está na mídia ou na rua, sempre está nos influenciando de alguma forma. Eu tento pegar isso e ser meio subversivo com essas informações que ficam bombardeando a nossa mente e tento tirar proveito de alguma forma das táticas publicitárias para usar no meu trabalho. Tudo isso me influencia, a própria propaganda me influencia, a televisão, a rua, todas as coisas da rua, o urbanismo em si. Geralmente, a gente está condicionado a usar a rua como um lugar de passagem somente. Tento usá-la como um lugar de convivência, que pode ser feita uma pintura, pode ser plantada uma árvore, pode ser andar de bicicleta tranquilamente, pode ser fazer música, pode estar com os amigos na rua. Não é um lugar apenas de rota, para ir para o trabalho, voltar do trabalho. Então, esse lugar que é nosso, que é público, eu tento de certa forma fazer parte disso e usar isso ao meu favor. PEDALEI 23KM Só pra ver minha menina Que me espera vestida De regata DEPALEI 23KM DEPALEI 23KM DEPALEI 23KM DEPALEI 24KM